Oh, rapaz, rapaga! Ei, Bitcoin, ei, Bitcoin, 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 o Bitcoin que fez que foi, não foi, acabou não, o fundo, né? Deu aquele pulo o gato morto, típico de Bitcoin, né? Rompeu até a tal da bandeira que eu vinha comentando ontem, porém, foi aquele rompimento xoxo, né? E um gráfico de uma hora a gente teria sido estopado, no gráfico de 15 minutos teria pego dois alvos. É por isso que eu prefiro trabalhar com 15 minutos, pessoal, porque, em especial, com o mercado complicado do jeito que anda. Eu prefiro trabalhar, eu insisto em dizer isso, eu prefiro trabalhar com day trade, tá? Ah, mas swing trade, ovo é maior, não sei o quê. Cara, o mercado do jeito que ele tá, ele dá indício que vai pra cima, sobe um pouquinho e derrete. Então, eu acho assim, é melhor a gente pegar um pouquinho, esse pouquinho, pegar 0,5% aqui, 0,7% ali, 1% quando dá sorte, né? Do que ficar tentando pegar 5% e ser estopado, entendeu? Então, é por isso que eu acredito que seja melhor a gente trabalhar com o mercado em um gráfico menor, em tempo gráfico menor. A gente vai estudar o que o Bitcoin pode fazer agora, né? Depois desse pulo do gato morto. Se ele ainda tem chance de retomar alta, de repente pra mim testar 40 mil, quiçá 50 mil, aí, né? Dependendo da situação. Ou se o mais provável é realmente ele derreter, tá bom? A gente vai ver o que vai acontecer. Vamos começar já. Antes de qualquer coisa, peço, dê o like, se inscreva no canal se não tá inscrito, verifique a inscrição. Se você tiver inscrito, faça a parte do nosso grupo free, tá aqui embaixo na descrição o grupo free. O grupo VIP de sinais, você tem o e-mail que você deveria entrar em contato com a gente pra fazer parte do grupo de sinais. Porém, pelo que eu vi, com o bot já tá tudo certo. Eu só preciso definir realmente se o nosso link tá lá disponível pra você poder se cadastrar. Mas já tá tudo certo, configuração tá beleza, tá bonitinho. É pra rodar legal, tá? Vou conversar lá com a Caroline, que é basicamente a CEO ali do bot, né? Tem outras pessoas que ajudam ela, mas a CEO seria ela. Vou conversar com a Caroline, lá da Ntrade, né, no caso, pra ver aí o que mais falta. E vamos botar o bot pra funcionar ainda essa semana, conforme prometido. Então, a gente prometeu estar aqui cumprindo pra você, tá? Sem mais delongas. Linha do tempo das análises tá aqui embaixo, tá? Você pode pular aqui os capítulos, se não quiser assistir o vídeo todo, sem problema algum. E vamos aqui, então, pra cena interna, começando com gráfico de 4 horas. Lembrando, tá? Esse Chroma Key, pseudo-Chroma Key que eu tô usando, esse programa aqui, o XSplitCam, VCam, tá? Pra tirar esse logo aqui, custa R$400 por mês. Não é nem por ano, é vitalício, mas não tô afim de dar R$400 por mês só por causa de uma porcaria de um logo. Se acostuma com o logo. Outra coisa, o pessoal tá elogiando aqui o vídeo de Itata, tá falando, não, não tá travando não, o fundo tá legal pra caramba, tá bacana, não sei o quê. Vamos, então, fazer essa semana com este fundo, né, com o fundo digital. Vamos manter essa semana do jeito que tá aqui, com o fundo digital. E, a partir da próxima semana, a gente lança aí uma enquete, aqui mesmo, Naba Comunidade, pra você me dizer se você prefere esse fundo ou o fundo natural, o quarto bagunçado aqui, enfim. Depois você comenta aí, tá? Mas semana que vem, semana que vem a gente levanta essa lebre, tá bom? Então, lembrando que, então, hoje, vídeo normal, amanhã muito provavelmente vai ser vídeo normal, quarta, vídeo normal aqui e live lá no canal do Léo, no Clube Cripto. Quinta-feira, vídeo normal, muito possivelmente na sexta a gente faz live, tá? Pra mim, tem sido o melhor dia da semana. E, querendo ou não, sexta-feira passada foi uma sexta movimentada. Normalmente, os vídeos de sexta tem poucos views, né, e a live acaba atraindo uma galera pra assistir mais o vídeo, né, mesmo que seja de sexta, que, geralmente, sexta é um dia péssimo pra se fazer live. Mas, vamos fazer aí mais esse teste, tá bom? Depois, a partir daqui umas duas ou três semanas, eu vejo como é que vai estar aí a minha situação aí, minha agenda, e eu volto a fazer os vídeos aí, as lives de terça. Pessoal, gráfico de quatro horas, então, tá bom? Olha, Bitcoin está em uma LTB, esta é a principal LTB pra ser rompida, na minha opinião, que, neste momento, pra ele romper essa daqui, teria que ser lá pra 36.300, tá? Vai ser difícil ele conseguir romper, então, já 36.300, beleza? A gente continua acima dessa LTB que vem lá dos 50 mil dólares, né? Perdão, lá dos 60 mil, a gente continua acima dela, o que é muito bom, é bullish, é importante que ele se mantenha acima dessa LTB dos 60 mil dólares, né? Não só ele continua acima dela, como ele fez, já, basicamente, duas bear traps aqui. E, claro, por ser bear trap, ele fez um falso rompimento e voltou a subir. Porém, a gente tem aqui uma bull trap que ele fez, que não é nada bom. Então, nota, em um mercado com time frame bem consolidado, como a de quatro horas, ou mesmo a de uma hora, você não vê o Bitcoin mostrando consistência, como ele costumadamente mostra. Então, pra swing trade, não tá legal. A galera que curte swing trade, é, eu quero dizer, não tá legal, pô. Não tá, entendeu? Ó, quer ter uma ideia? O Léo Gravina mesmo, que eu tô em parceria meio com ele, fazendo as lives e tal com ele, eu tô ajudando o canal dele, ele tá me ajudando, né? Muito mais ele do que eu, mas enfim, ele tá me ajudando muito mais do que eu, ele. Mas, enfim, a gente tá trocando figurinha, tá trocando ideia, tá sendo uma parceria bem legal até então. E o próprio Léo falou que o grupo dele é mais voltado pra day trade e swing trade, né? E ele mesmo falou, cara, tem um mês que eu tô praticamente sem passar sinal no grupo, porque não tá valendo a pena, né? E eu concordo, pra swing trade e day trade não tá valendo a pena, né? A galera pediu pra ser uns quatro, cinco swing trade aí, que tipo, só o da ADA Cardano deu entrada e deu dois alvos. Até agora. Só, mais nada. Os outros nem entrada deram, ou seja, o mercado tá simplesmente terrível pra swing trade. Pra day trade já é uma outra parada, a gente já consegue fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas mesmo pra day trade tá complicado, por quê? Porque enquanto o mercado não se define em uma tendência, realmente uma tendência no macro, enquanto o mercado mantém em consolidação e lateralização, lembrando que lateralização é a ausência de tendência, enquanto o mercado não tiver uma tendência no macro, fica complicado pra gente operar até no micro. O que não quer dizer que, claro, dá pra gente, pô, há tendência de baixa no macro, mas dá pra gente entrar no micro e uma possibilidade de long, de fazer um day trade, comprando na baixa e na alta, isso daí é extremamente pertinente e até saudável, né? E agora, só que com o mercado em consolidação, até esse tipo de operação mais micro fica difícil. Se a operação mais micro tá difícil, você imagina então operação macro, cara. Não tem como. A galera tá penando, a turma é de grupo que passa sinais para swing trade, para position trade, tá quebrando a cara, tá difícil, o negócio tá tenso, tá? E a gente lá no grupo VIP, no Rapaz Apaga as VIP Crypto Signals, né? A gente tá conseguindo aí numa consistência interessante, né? A gente tá conseguindo uma consistência bem bacaninha aí, tá bom? Olha, aqui. Estamos cheios de falso rompimento, então a gente tá numa situação bem complicada aqui, certo? O Bitcoin tentou romper essa pequena LTB que surgiu no dia 29 de junho, né? Vem se mantendo basicamente por 15 dias aí, né? Quase 15 dias. Fez um falso rompimento aqui, na verdade já tinha feito um falso rompimento aqui, que foi tão simplório que eu nem vou chamar de falso rompimento. Agora, esse de ontem foi um belo de um falso rompimento, né? Ele rompeu e já em seguida desrompeu, cara. E veio abaixo de média importante, veio abaixo de nuvem de Timurco, tá abaixo de uma região importantíssima do VPVR, tá? Então, assim, o preço tá complicadíssimo, galera. Quem é swingão da vida, swing trade da vida, swingueiro da vida, o ideal seria esperar o quê? Não apenas esse rompimento aqui, mas esperar, enfim, ele romper definitivamente a LTB que vem, daqui de trás, né, dos... daqui dos 45 mil, não apenas romper essa faixa dos 45 mil, como também fazer um reteste, o famoso reteste. E ainda assim tem chance de ele vir, romper, fazer um reteste, sobe um pouquinho, volta a cair, sobe um pouquinho, faz um falso rompimento, volta a subir aqui, depois faz aqui, depois não sei o quê, aí vem com tudo pra baixo, enfim, o mercado tá perigosíssimo. Porém, de fato, pela análise gráfica, o ideal seria esperar o quê? Romper, retestar, voltar a subir, pra quem sabe buscar isso, 40 mil ou coisa do tipo. Enquanto o Bitcoin não fizer algo desse tipo, cara, qualquer operação para um longo prazo se torna perigosa. As pessoas que operam a longo prazo estão de fora nesse momento. É basicamente quem é day trader e mais ainda quem é scalper, né? Sinceramente, como é o mercado do jeito que tá, acho que o ideal seria operar nos 5 minutos, fazer scalper, ou 5 minutos, 3 minutos ou coisa do tipo. Porque, meu amigo, tá realmente muito complicado de se operar do jeito que a coisa anda, tá? Eu, sinceramente, tô aqui, gostaria de trazer uma notícia mais interessante, mais animadora, mas não tem muito que possa ser feito. Olha aqui a prova disso. No gráfico de uma hora, a gente segue no padrão de Wyckoff, tá, galera? Eu não vou mostrar pela bilionésima vez que a gente tá, possivelmente, um padrão de acumulação por Wyckoff, que isso daqui é coisa que vem já há meses, tá? Então, beleza, vamos virar um pouco, mudar um pouco o disco, ó. A gente tem aqui uma espécie de canal de... De... Baixa, né? Ele fez um falso romper para cima, agora veio romper de fato para baixo. Mas, enfim... Esquece disso daqui ser uma bandeira, porque ele já subiu muito, né? A bandeira, o certo, seria travar basicamente o 0.382, ou coisa do tipo, né? Não travou. Pelo contrário, ele superou até o 0.786, e até bizarro que note que mesmo superando o 0.786, eu queria saber. Superou o 0.886 fazendo bandeira de alta, mesmo assim eu não queria nem saber. Ele falou, vou cair, acabou, cara. Ele quis cair, então o preço faz o que ele quer. Às vezes a análise até tem os fundamentos dela, só que o preço faz o que ele quer. Se o preço quer que suba, vai subir. Se o preço quer que caia, cai, acabou. E a gente simplesmente pega e fala, tá, beleza. Vamos nos preparar para a próxima. Aqui, dizendo para vocês, a gente deu este pump, fez um canalzinho de baixa, segurou no 0.618, perfeito, lindo, exatamente conforme manda o figurino, né? Segurando no máximo 0.618, o que ele fez? Tentou romper aqui, topo duplo, né? Ninguém imagina um topo duplo logo após uma bandeira, tá? Uma coisa é você dar um pumpzinho aqui, travou aqui, dá aquela derretidinha, já direta, numa derretida praticamente direta, né? Faz algo assim, vem um padrãozão de M, trava aqui no outro topo, aí cai. Isso daqui, tudo bem. Agora, do jeito que ele fez, com uma pernada de alta, um canal de baixa, esse canal de baixa sendo rompido, então é tenso. Por isso que eu digo, no gráfico de uma hora, a gente teria inquestionavelmente quebrado a cara aqui, tá bom? Ele fez um rompimento, foi um falso rompimento, não pegou um alvo sequer, estava com um alvo previsto para 34.700. Eu sei que outros trailers estavam com uma projeção bem parecida, tá? Bem parecida, beleza? Outros analistas, outros youtubers, estavam com uma projeção até parecida com essa minha. Não teve jeito, cara. Ele teve uma resistência na faixa lá dos 34.500 a 34.600, né? Tá com dificuldade de passar nessa região e derreteu. Derreteu. Não tem mais o que fazer, a não ser simplesmente falar, tá, foi-se. Por um outro lado, nós podemos ter uma outra projeção aqui. Deixa eu apagar tudo isso, que é melhor para operar. Nós podemos ter agora uma outra projeção aqui. Aqui, para mim, já era... Tá. Esta pequena... Este pequeno possível ciclo ABC também já era. Cara, olhando aqui, o que é que a gente tem? Vamos considerar sombras? Vamos considerar. Pronto. Perdeu a LTA. Tá. Considerando sombra, a gente perdeu a LTA, já era. Perdeu a LTA, o que é que a gente faz? A gente pega uma retração de fibro deste fundo aqui, você pode enxergar contando sombra, até aquele topo contando sombra. Tá. Eu vou considerar sombra. Nota. O Bitcoin travou justamente o 0.786. Então, tá aí. Ele tá segurando entre o 0.618 e o 0.786. Enquanto ele estiver acima do 0.786, faz sentido. Tá. Faz sentido o quê, Daniel? Acreditar que isso tá aqui. Pode muito bem ser um ciclo. Eu vou dar um... dois e aqui uma onda três. Né? Faz sentido? Faz. Faz sentido. Porém, é aquela coisa. Perder 0.786 e 32.626, tchau. Tá. Põe aí, então. Perder 32.600 é a coisa que complica. Tá. Ele precisa superar 32.600. Eu não tô nada otimista com isso. Por quê? Porque a gente tem muita resistência no VPVR. Você consegue ver aqui, né? Olha só o tanto de resistência no VPVR que a gente tem. Então, a situação do BTC seria mais interessante se ele romperse 34.300. Se ele romper 34.300, a gente acredita que ele pode galgar um patamar cada vez maior. Quais seriam os alvos? Pô, se ele romper 34.300, e eu acharia muito arriscado você entrar aqui, mas se você quiser entrar, claro que a sua razão de descreitor não vai ser muito melhor, né? Mas muito melhor mesmo. A gente teria o quê? Uma possibilidade de vir buscar até 36.300 aqui. Tá. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que, de repente, quem quiser fazer uma entrada, vamos supor, agora, jogaria um stop aqui embaixo, mais ou menos, 31.600, daria um stop muito curto, cara. 31.600 daria 4.3% de stop. Daria pra você entrar com 20% do seu patrimônio total, e se você for stopado, você perde menos de 1% de sua liquidez. E aí, você faria vários alvos, cara. Vários alvos, tá? Bateu 0.786? Alvo. Bateu esse 1 aqui? Alvo. Ó. Tô colocando os alvos aqui, ó. Acho que vocês conseguem enxergar o preço aí, né? Que tá. Beleza? Não precisa ficar repetindo o preço que tá. Ó. Tá aqui. Beleza? Então, possibilidade de a gente fazer algo desse tipo aqui. 34.000, 34.600, 35.400, basicamente. 35.800, 36.400. Porém, tá arriscado pra caramba. Tá muito arriscado. Ó. Aqui no primeiro alvo, a gente já teria 3% de lucro. Já dá pra fazer uma saída parcial legal. Segundo alvo, 4.94%. Já fica aí com uma razão risco retorno até que aceitável. Aqui, então, não se fale se ele vem pegar o alvo 1.2. Tá aqui. Seria um trade com uma razão risco retorno até interessante. Com vários alvos, óbvio. Quanto mais alvos você conseguir, é melhor, cara. Quanto mais alvos você conseguir pegar, é melhor. Tá. Porém, é aquilo que eu falo, já disse e torno a repetir. E travou minha câmera, olha que legal. Ah, mas deixa assim. Vamos terminar a análise de uma hora e depois a gente volta, tá. Então, assim. Quanto mais alvos você conseguir distribuir pela tela, é melhor. Por quê? Porque, cara, você vai conseguindo fazer suas saídas parciais. Você não fica muito tempo exposto. Você não fica crente de que ele vai buscar essa região aqui. Sendo que o Bitcoin está se movimentando sem tendência. Quando o BTC, não apenas o BTC, mas qualquer ativo que seja, se movimenta sem tendência em um tempo gráfico grande, como quatro horas, que seja uma hora mesmo, né. Você está vendo aqui uma hora, está bem dizer, movimentando sem tendência. Sempre que isso acontece, cara, mesmo no micro, apesar de a gente ter mais chances do que no macro, no micro se torna complicado. Porque no micro ele não tomou decisão e até ali no micro ele prepara inúmeras armadilhas, tá. Eu vou encerrar aqui e depois a gente volta. Só um minutinho. Voltando aqui então, pessoal. Gráfico de uma hora, basicamente isso. Vamos por 15 minutos aqui. O que é que está pegando? 15 minutos está pegando o seguinte. Bateu os dois alvos. A bandeira configurou por dois alvos. Está aí a importância de você acertar vários alvos pelo gráfico. Não apenas para você fazer saída parcial, pessoal. É para você também gerenciar seu stop. Como assim? Bateu o alvo um, sobe stop. Bateu o alvo dois, sobe mais ainda. Entendeu? Então você consegue gerenciar o stop. Tem gente que fala, pô, stop longo lá em 33 mil e tal. Pois é, a partir do momento que ele teria pego esse primeiro alvo, a gente já conseguiria jogar o stop para o break-even que seja. Ele bateria o segundo alvo, voltaria para buscar o nosso break-even, e a gente sairia da operação com dois alvos batidos e esperaria derreter o mercado para tentar pegar um pouco mais lá embaixo. Tá bom? Então, esse trade aqui foi basicamente isso. Tá? A gente conseguiu pegar dois alvos aí e de lá para cá, derretimento, sangria pura no mercado. Vamos ver aqui um canal. Como é que está? Isso aqui para mim é um canal, está só para constar, um canalzinho de baixa. Bem definido até, de uma certa forma. Acaba sendo até que bem definido. Ele sai daqui, bate, tenta romper, não consegue. Bate de novo ali no fundo, rompe de uma vez. Mas, cara, quando a gente rompe uma LTB, tem nesse que ele venha o quê? Fazer o reteste, né? E ele ainda não fez o reteste. Então, assim, para mim, o mercado pode estar, nesse momento, querendo fazer algo assim. Tá? É o que indica. Para subir um pouquinho mais. Porém, se a gente perder essa LTB, tem a tendência que ele volte para dentro aqui desse canal e fique lateralizando essa queda aqui, né? Então, o que ele faria? Bateria aqui, se não for para baixo com tudo, toca subir aqui de volta e ele cai de vez. Tá bom? Outra coisa. Pelo que eu desenhei, né? Se você se lembra, isso daqui era um canal de referência, né? Opa! E detalhe, hein? Ele ainda está preso acima do 0.786. Ele veio bater. Ele bateu exatamente 0.786 aqui, ó. Agora que eu vi, hein? Ele bateu exatamente 0.786 lá em 32.663, segurou e voltou a subir. É um nível importante. Eu vivo falando que o nível 0.786 ele está se mostrando a nova Golden Ratio, tá? Então, é importante a gente ficar atento atento com isso daí, tá? Com essa movimentação, tá bom? Com esse nível 0.786. Agora, uma coisa que a gente tem que também ficar atento é que isso daqui pode ser muito bem um canal de referência desta baixa, né? Pode ser muito bem um canal de referência desta baixa. Se esse é o canal de referência da baixa, a zona neutra é o quê? Essa daqui. Essa é a zona neutra. Tá? Conseguir o quê? Buscar dois alvos aqui. Mostrando extrema resistência nesse segundo alvo aqui, que é o segundo canal de expansão. O topo do segundo canal de expansão. não conseguiu superar. Não conseguiu superar. Derreteu. Deu uma bela derretida e, no momento, está brigando entre, exatamente, entre a região de zona neutra e o canal de referência. Essa linha aqui, plotada nos 32.882, é, basicamente, o limite entre zona neutra e canal... Perdão, entre canal de referência e zona neutra. Não é interessante ele voltar para o canal de referência e conseguir se manter dentro do canal de referência. Tudo bem? E... Cara... É, seria interessante se ele conseguisse superar a zona neutra o quanto antes. Quando ele supera a zona neutra? Em 33.444. Então, uma superação aqui da zona neutra seria excelente para o mercado. Seria excelente caso ele consiga superar. Mas ele precisa superar justamente isso. 34, perdão, 33.450. Se ele superar isso daqui, eu acredito que ele venha novamente testar esses dois alvos aí acima que ele já bateu e agora bateria mais ainda. 34.000. 34.530, mais ou menos aí. 570. Esses dois alvos aí. Mas teria que superar aqui. Agora, por um outro lado, se o Bitcoin perder esse limite de 33.290, tá? Aí, meu irmão. Eu calculo no mínimo dois canais para baixo. Para não dizer três, tá? Para não dizer três. Situação bem complicada aqui do BTC, cara. Bem complicada. Tá na Berlinda. Perder 32.300, a situação realmente piora de vez. Aí, eu acredito que ele possa vir aí buscar níveis cada vez menores, batendo, quem sabe, dar 31.200, tá? Eu acredito, se ele perder 32.300, é 31.200 fácil que ele vem pegar. E se perder 31.200, é 30.650 aí, para quem quer arriscar um short. Lembrando que não é recomendação de operação nem nada aqui, tá? Apenas isso tudo que eu fiz. Eu estou para passar agora uns sinais ali no grupo VIP. Se você quiser fazer parte do grupo VIP, tem um e-mail aqui na descrição e você pode também, se quiser, procurar na N. Eu vou colocar depois o link, assim que eu tiver o link, né? Que eu conversar com a Carol. Eu vou colocar o link para vocês do grupo VIP pela N, que aí você vai conseguir automatizar o sinal. Galera, eu estou de olho um pouco na X, a AXS, por sinal, não está aparecendo aqui, poxa. AXS que é o token da AX, né? AX Infinity, que é justamente o ativo do momento, né? A molecada está jogando para caramba o joguinho do AX Infinity. E, pô, eu fiquei curioso, falei, deixa eu estudar lá. Até agora eu não estudei isso daqui. Até agora eu não estudei isso daqui, não. Olha, havia passado alguma coisa assim, algum sinalzinho aqui, que já teria dado tudo que é alvo. A verdade, é, teria batido tudo que é alvo, não chegou a bater stop. bacana. Vamos ver no diário o que está pegando aqui, vai. Está na sua alta histórica. Interse. Vamos ver o que é que o índice de força relativa diz queda. A probabilidade é que cai. Então, compras agora eu acho que seriam bem arriscadas. Seria interessante a gente esperar o índice de força relativa dar aquela desafogada. E eu parto do princípio, deixa eu apagar tudo aqui, parto do princípio que, se a gente considerar isso daqui como um canal de referência, a gente tem que operar o que? A favor da tendência. Tendência indicando que é para cima. Porém, ele está muito próximo da Berlinda aqui para vir para a zona neutra. A zona neutra está aqui. Perder aqui, dois canais para baixo. Perder zona neutra aqui em 15,98 é dois canais para baixo. podendo buscar 13 dólares. Tá bom? Podendo buscar 13 dólares. Porém, se conseguir romper, eu vejo aqui três canais para cima. Romper para cima, no caso, romper aqui os 19 dólares aí, tá bom? Vamos colocar aí. Romper 19 dólares, eu imagino três canais para cima. Tá bom? Com o primeiro alvo 20,38 o segundo alvo em 21,92 e depois aí o terceiro alvo, se a gente for trabalhar só com três, lá em 23,36. Tá bom? No momento, eu acho que a maior probabilidade é que caia. porém, cá estamos nós, diante de uma decisão, uma possível decisão na AXS, AXS, por assim dizer. Pessoal, é isso aí, tá? Desculpa, acabei me alongando até para mostrar a AXS, mas é mais para realmente provar para vocês que não é porque o Bitcoin não está legal que não tem outras alternativas, não tem alternativas a ele. para você fazer seus trades, tá aí a AXS com uma boa oportunidade, né? E realmente, não tinha análise para longo prazo dela, porém, as análises de curto prazo deram certo, tá? Eu vou ficar de olho nela, inclusive para o grupo VIP, tá bom? E logo menos a gente vai passar aí sinais para o grupo VIP. Acho que da AXS, não no momento, para mim ainda não é o momento, mas tem umas aí que eu estou de olho que eu vou passar daqui a pouquinho o sinal para vocês. e no mais, peço por favor dar o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito. Ó, faltam duas pessoas para a gente bater 1.800 inscritos. Vamos ver se a gente consegue essas duas pessoas já nesse vídeo, pô, pelo amor de Deus. Tá, vamos tentar pegar 1.800 inscritos, tá bom? Curte esse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito, verifique a inscrição se você estiver inscrito. Se você não faz parte do nosso grupo VIP, cogite fazer parte, o link está aqui embaixo na descrição e, ademais, também, você cogite fazer parte. parte do grupo VIP, tá, que já está para ser automatizado pela bot N, beleza? Tá, cara, isso aqui, para, talvez amanhã mesmo a gente já lance a página dela, depois de um longo tenebroso inverno, enfim, vamos automatizar os sinais pela N, né, que vai aí ajudar, pelo menos, para mim, vai ajudar bem no controle de pagamento, que para mim é complicado, é uma parte bem delicada, tá? Desculpa, vídeo longo, mas eu quis ser mais detalhista aí com relação a algumas coisas, amanhã a gente volta com um videozinho mais curto, quarta-feira live lá no canal do Léo, talvez a gente faça uma live aqui na sexta, se vocês toparem, beleza? Até bom, porque engaja um pouco o público de sexta que fica mais expresso, né? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, até mais, boa sorte para todo mundo aí. e aí